Você aí, de caso por acaso, tem medo de avião? Muita gente ainda tem nessa altura da vida. Até aí, jogo jogado, a gente conhece alguém que tem esse temor. Eu tenho certeza que a galera que estava num voo, que saiu da Coreia do Sul, com destino à Mongólia, passou a ter, com certeza, definitivamente. Porque olha só que situação. Uma turbulência severa, pra dizer o mínimo, deixou 14 pessoas feridas, incluindo 10 passageiros e 4 membros da tripulação. Então, claro, os responsáveis ali pra tentar trazer alguma segurança, algum alívio, no meio da loucura. E a aeronave, que levava quase 300 pessoas, balançou violentamente na hora da refeição. Tinha que ser, né? Por cerca de 15 segundos. Apenas 15 segundos foram necessários aí pra gerar esse pandemônio aí dentro da aeronave. E a gente tá projetando as imagens pra você que estão nos assistindo aqui nas multiplataformas da Pan. As imagens foram feitas logo depois. É, assim, claramente estão mostrando pra vocês aí os restos de comida no teto, as louças espalhadas pelo chão, enfim, uma... Emporcalhou a situação por completo. Vive um drama, meu amigo. É daqueles pesadelos que ninguém quer passar, né? A gente parece que só existe em filme. Alguém já passou por algo remotamente parecido numa experiência de voo? Pepe, sua experiência mais tensa dentro de uma aeronave. Conta pra gente. Não, o mais tenso foi o avião RMT duas vezes ali em Congonhas, né? Essa eu já passei. E eu parei no aeroporto do Rio de Janeiro, né? Tive que dormir no Rio de Janeiro. Mas no final foi bom. Um pagodinho no Rio de Janeiro, um sambinho. Tomei minhas canas. Tomei minhas canas. E no dia seguinte voltei pra fazer o Money Show ainda. Foi pavoroso, né, pessoal? Agora, quem tem medo de avião é o Mota. O Mota mais medo de avião, sabia? Não, pera aí. Pera lá só um pouquinho. Mota, procede essa informação? E foi que vazou essa informação pro PP. Porque ele está absolutamente correto. Eu tenho pavor de avião. E olha, Marinho, quanto mais eu viajo, mais medo de avião eu tenho. E o pior medo que eu tenho, Marinho, é aquele quando você pega um voo internacional, aí chega lá pras duas, três horas da manhã, tá todo mundo dormindo, o avião começa a sacolejar, ninguém percebe, todo mundo continua dormindo, só você que fica ali acordado, olhando pra fora da janela. Esse cara sou eu. Difícil não se reconhecer nessa posição. É dose mesmo, é dose. Ainda mais quando dá aquela diferença brusca ali de altitude que só sobe aquele frio na barriga que vai quase te perfurando, né? O medo de avião, pra mim, é a música do Belchior, que é por medo de avião. Olha aí, momento cultura com o Mano Ferreira, não poderia vir de outra fonte. E você, David, já passou algum sufoco aéreo em algum momento? Não, eu não tenho receio, não. Não tenho medo, não. Eu sempre brinco quando tem turbulência, você fala assim, o avião é rebaixado, né? Parece carro rebaixado, quem anda pulando. É complicado. É complicado. Mas, enfim, pelo menos aí não teve nenhuma fatalidade. Claro que foi um susto daqueles que, pra você nunca mais esquecer, mas, pelo menos, deixa as pessoas aí vacinadas pra uma próxima situação como essa, né? Porque é o pesadelo que ninguém quer passar. É daqueles momentos que transforma os maiores ateus nos maiores católicos praticantes, né? É impressionante. Mas, enfim.